O laserzinho na barriguinha dela, lá dentro, pra quê? Pra estimular mesmo os órgãos internos, o peristaltismo e tudo. Por isso que a gente coloca aqui e dá uma afundadinha, tá? E eu já fiz aqui na patinha também o laser intravascular, que é na artéria radial, diminui radicais livres, melhora o metabolismo, as funções endócrinas, diminui células tumorais, porque atua na mitocôndria celular do sangue, tá? Então agora eu tô fazendo aqui, além da compontura na barriguinha, pra gente dar uma estimulada nesse peristaltismo e nesse xixi também, o laserzinho aqui, tá? E mais uma vez a eletroacupuntura pra a gente fazer bastante tempo, porque é a primeira vez da mocinha. Pra ver se a gente consegue dar uma estimulada nela, tá? Então a acupuntura é bom eu lembrar, falar pra vocês, que tem cinco benefícios. Analgésico, tira a dor, anti-inflamatório, modula a inflamação, imuno-modulatório, ou seja, aumenta a imunidade, por isso que serve pra qualquer doença de qualquer ser vivo, relaxante, porque aumenta níveis de dopamina, endorfina, serotonina, e diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e reabilitante em 70% dos casos no meu trabalho aqui de acupuntura veterinária. Então a acupuntura tem esses cinco benefícios. Tchau. Tchau. Tchau.